Hey Chris, this shit crazy Bagulho tá doido, eu tô tentando levantar do nada Alemão bolado, inventando conversa forjada Piranha tá louca, querendo ter um filho do moço Quer ser milionário, nunca mais ir pro fundo do poço Tô de pé na luta, Zé Polvinho, eu não caio não Com Jesus do lado, mano, eu tô blindado Proteção, andando sozinho, parece que eu tô na contramão Sigo um só caminho, quer voar, então me dá sua mão Que mundo escuro, mas sou luz que tá no fim do túnel O sofrimento é eterno para aqueles que querem meu túnel Poucas referência, mas eu mesmo escrevo a caminhada PCG na veia, minha gangue, várias namoradas Poucas oportunidades, sem empresário e sem padrinho Fumando em cima da laje com a mira no Zé Polvinho Poucos amigos do lado, literalmente sozinho Acreditando de fato, só pensando nos meus filhos Infância meio conturbada, eu não queria tudo isso Às vezes eu não entendo o porquê desses conflitos Eu tô parado no tempo e o meu tempo tá corrido Quero sair daqui dentro, superar meu desafio Ganância subiu pra mente de um preto favelado Fama, sucesso, corrente, menorzinho, maquinado Mulheres, droga e problemas, guerras e grandes conflitos Mente fria e calculista, x9 queimado vivo Ela quer envolver com bonde, quer fumar balão no calto Me viu passando de ronda e já quis colar do lado Passei de meca importada junto com cinco bandidos Cintura forte e glocada, sempre pronto pros conflitos Invejoso, olhe, barba, preto, pobre, favelado Eu entro dentro da lacorte e saio de pano importado Cansado do sofrimento e de viver no passado Meu passado me condena, mas eu vou deixar legado É o cria lá da grota, fé em Deus e nas crianças Inspiração pro meu bonde, que é o futuro e a esperança Águia voando com águia, meu respeito na balança Criança mal doutrinada, perdendo sua infância É o cria lá da grota, fé em Deus e nas crianças Inspiração pro meu bonde, que é o futuro e a esperança Águia voando com águia, meu respeito na balança Criança mal doutrinada, perdendo sua infância Tulão na voz, tulão na voz, fé em Deus e nas crianças